Olá a todos sejam bem vindos ao canal do youtube Eu sou o António e estou a ver eu sou o António como ele está a dizer Vamos aqui fazer um vídeo muito rápido sobre o meu canal Estão aqui os vídeos para vocês quiserem ver este vídeo que eu pus ontem Tenho aqui uns vídeos interessantes para vocês verem Não se esqueçam de ir aqui ao canal do Gel Gamer, do Albert Gamer e do Nervi Gamer Entre outros, há aqui bastantes canais bons Bem, mas vamos ao assunto do dia Ou do vídeo no caso Vamos aqui ver a nossa Vou mostrar as minhas views para vocês verem Como isto está Estão a ver a temporização aqui do último vídeo que eu postei Vem ontem A gente já vai ver aqui as estatísticas Estou a olhar para o lado que o ecrã está deste lado e que câmera está deste lado Se não estranhem Vamos ver aqui no último ano Estão a ver Estão a ver Estão a ver Tenho 20 mil 20 mil visitações em minutos Faltam-me só 220 mil Por isso Estão a ver como é que é 220 mil Jesus daqui a 10 anos Estas são as minhas visitações Os meus subscritores Os meus subscritores Para vocês estão a ver Eu vi há um tempo que eu fazia a retribuição Todos os canais Só que os canais para retribuir Não retribuem Porque a pessoa perde muito tempo a ver E o pessoal não vê nada Ainda se serviço em metade Vai lá vai lá Mas nem metade vem Por isso deixem-me disso Estou aqui a ver Isto é o trafico de onde é que vem a origem do Otáfrico Pagina do canal No caso Pesquisa no Youtube Externas Notificações só de 12% Por isso Vocês por ai veem Por ai veem que os inscritos nenhum Quase vê Ou poucos Poucos veem Por exemplo aqui Estava aqui E eu penso mostrava aqui O Vídeo com mais rupturações É aqui o American Truck Pronto eu queria dizer aqui O tempo médio de Visualização Por cada vídeo É um minuto e meio Minuto e trinta Minuto e trinta e três Se não é nada Uma pessoa que posta um vídeo de 10 minutos Só vem um minuto Por ai veem como é que isto está Vamos aqui a este Estes são os subscritores que eu tenho Acho que é 300 e qualquer coisa Quase 400 Quase 400 e tal Mas baixo Estou a ver Não subscritos 72,9 Subscritos 27 Por ai vocês Vocês veem que subscritos quase ninguém vê Vão ver O maior trafico que eu tenho é do Brasil Portugal Portugal também 10% Faixa etária 2,20 3,4 Quer ver mais o canal são as mulheres 50,9 Quanto a 40,1 Pronto está Está mais coisa menos coisa Está mais ou menos equilibrado Pronto era só para vos dizer isso Que não se iludam Façam os vídeos por diversão Façam os vídeos por diversão Não façam como trabalho Porque isto é só para alguns Não é para todos Por isto divirtam-se a fazer as coisas E o que tiver O que tiver que ser será Por isto não sabem Não se esqueçam de se inscrever no meu canal Não é Inscrevam-se aqui Seguem aqui Seguem aqui de subscrever Inscrevam-se Estão a ver Muito obrigado a todos Sejam bem vindos ao canal do Youtube Quebis Fiches Eu sou o António E este canal Estão a ver eu sou o António Ha ha O António O António Prontos Era só para vos dizer isto Aqui estava a dizer que tenho 401 subscritores Mas na realidade não tenho Desculpem lá mas a minha garganta está a ser um bocado Um bocado de coisa está aqui Estão 397 Quantos era basicamente o que eu disse que eu queria ver Porque é assim agora não estou com retribuição Que a retribuição se fosse verdadeira Verdadeira Eu perco Por exemplo Vou dizer canais Mas os canais que eu gosto Eu vejo Mesmo que não esteja a assistir Eu meto lá a rodar Mas vejo até ao fim As vezes posso ver vejo As vezes não posso Não vejo mas Mas deixo a rodar até ao fim do vídeo Para vocês verem Aqui sem retribuição Estes últimos vídeos que eu fiz Tem 25 30 Se eu tivesse Na altura estava com retribuição Tem 78 Tem 64 61 50 Mas as views O tempos e minutos aumenta Mas não aumenta assim nada de especial Se vocês forem ver Querem ver 156 minutos 61 visualizações Aqui já foi 2 minutos e 33 Pronto chega um bocadinho mais É só mais 1 minuto E as vezes eu perco aqui 5 ou 6 horas a ver vídeos Para ganhar 1 minuto Não vale a pena É assim eu subscrevo Os canais que quiserem subscrever no meu Trocada Subscrição Tudo bem Eu inscrevo-me Não posso gostar Posso seguir um ou outro vídeo Mas todos é impossível seguir Porque não dá Eu sou só um E vocês são muitos Um contra muitos É difícil É difícil É difícil Mesmo que a pessoa queira Não consegue Pronto era só para vos dar este detalhezinho aqui Não é nada de Não é nada assim de especial Mas é um desabafo que eu queria fazer Espero que curtam o vídeo Partilhem Eu vou falar outra vez Não eu vou calar o gajo Partilhem já sabem Um like sim Subscrevei o canal Beijinhos e abraços E até a próxima Tchau 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 tchau